Olá, meu nome é Aldemir, do grupo de dança. Olá, eu sou a Ana. E a gente vai começar a retomada da aula à vontade de vir da Anne. A gente vai começar uma caminhada, não é exatamente a mesma entrada, a gente precisa pensar e a coisa vai começar. A gente vai fazer uma entrada da base aberta, levantando e trás. E, na hora da movimentação, a gente vai trazer a dama, a gente traz tudo nela e fazer essa movimentação de um lado para o outro, o tempo todo. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Não é a saída que eles fazem, então, enquanto a gente vai fazer uma saída mais simples, a gente vai entrar a dama e voltar para a base. Então, de novo, fez a abertura, fez a caminhada, traz a dama da caminhada, vai para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. A gente vai entrar a dama e volta para a base. A gente vai entrar a dama e volta para a base. A gente vai entrar a dama e volta para a base. Ok? Andréia E aí